7h43, agora uma campanha do Ministério Público do Trabalho, que é aumentar a oportunidade de trabalho para mulheres vítimas da violência doméstica. Por quê? Esse é um primeiro passo para a mulher retomar a independência e a dignidade. Ela saber que ela pode se sustentar, porque o valentão faz isso. Ele toma até a vida financeira da mulher. Fecha. A cada seis minutos, um caso de violência contra a mulher é registrado no Paraná. Para ajudar a mudar essa triste realidade, o Grupo Mulheres do Brasil, que existe desde 2013 e conta com 100 mil participantes, realiza diversas ações. O empoderamento econômico é extremamente importante, mas você só vai conseguir empoderamento econômico se você capacitar, se você der apoio psicológico, se você der apoio jurídico, se você der estabilidade emocional, para que ela transmita essa estabilidade emocional para a família. O Ministério Público do Trabalho propõe hoje uma parceria com as empresas sensíveis à causa. A ideia é oferecer uma oportunidade de trabalho para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Nesta terça-feira, foi dada a largada em uma reunião para convidar as empresas a somar esforços. O objetivo inicial é ajudar as mulheres que estão nos abrigos e, assim, promover uma conscientização também no ambiente corporativo. As empresas têm meios para ajudar mulheres em situação de violência, porque não basta denunciar, é preciso fugir do ciclo de violência. E uma das formas de fugir do ciclo de violência é começando uma nova vida, começando uma nova estratégia de sobrevivência. E o ser humano sobrevive por meio do trabalho. A primeira empresa a assinar a carta compromisso com o Ministério Público de adesão ao programa pelo fim da violência contra a mulher é o Terminal de Contêineres de Paranaguá. Nesse momento, devem ser oferecidas cinco vagas para esse projeto em diferentes áreas da empresa. Se nós nos unirmos, com certeza a gente vai fazer a diferença. E se a gente não pode mudar o mundo, nós vamos mudar o mundo de uma pessoa. E aí a gente já vai ter conquistado o sucesso do nosso projeto. Absolutamente fantástica essa ideia. É recuperar a dignidade da mulher, porque o que o Valentão fere é a dignidade da pessoa. Lembrando que foi sancionada a lei Mariana Ferrer. Ela protege vítimas de crimes sexuais de atos contra a integridade moral e psicológica durante o processo judicial. Foi aquele caso em que mesmo a mulher processando, ela acabou sendo denunciada. Aquela coisa toda que a gente viu acontecer com a Mariana Ferrer. É isso. A mulher tem toda essa proteção e tem direito de exigir. 7 horas e 46 minutos agora.